A Pai de São Paulo faz parceria com a Inclusion International. A Pai de São Paulo comemora a sua afiliação como membro efetivo da Inclusion International, rede mundial de pessoas com deficiência intelectual e suas famílias, que defende os direitos humanos e o progresso em direção à visão da inclusão internacional. A rede representa mais de 200 federações em 115 países ao longo de cinco regiões do planeta, Oriente Médio e Norte da África, Europa, África, Américas e Ásia Pacífico. A Inclusion International realizou em fevereiro um encontro de lideranças na Cidade do México, com o objetivo de compartilhar os casos de sucesso e boas práticas de inclusão entre os países latino-americanos. Além disso, os participantes fizeram um diagnóstico das barreiras e desafios da inclusão de pessoas com deficiência intelectual em quatro temas prioritários, educação inclusiva, autodefensoria, vida comunitária e emprego apoiado. Aracélia Costa, superintendente executiva e representante da organização no encontro, afirma que a afiliação da APAI São Paulo a essa rede internacional irá contribuir significativamente para a troca de boas práticas desenvolvidas por vários países e nos inspirar na oferta de serviços e apoios às pessoas com deficiência intelectual. A Inclusion International realizará um congresso mundial em maio de 2018, na cidade de Birmingham, Inglaterra, que reunirá pessoas e organizações de todo o mundo para a troca de aprendizado e experiências, buscando um caminho para tornar a inclusão uma realidade para pessoas com deficiências intelectuais e suas famílias. Legenda Adriana Zanotto